Mais uma grande apresentação nessa noite sertaneja de Salvador, Bahia, a Leoa Tamires Santana. Essa música, ela é completa, né? É uma música antiga, que fez muito sucesso na época e continua fazendo hoje. Escolhi é um hino, é um hino nacional, todo mundo conhece e todo mundo já vai receber de braços abertos. E eu me identifiquei, porque isso me faz lembrar do meu passado. Eu quero ver a Tamires reinventar essa música já tantas vezes, tão bem gravada. Vai dar um tempero, realmente um tempero super baiano. Emocionar, mais uma vez. Tamires canta É o Amor. Amor é fogo que arde sem seguir. Eu não vou negar, você é meu doce mel. Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fase, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado Eu sou seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você O que será que esse calainho vai falar, né, Tamires? Cara, eu quero te dizer o seguinte Ousadia é fundamental Pra alguém que pretende ser um grande artista E você foi bem ousada Bem ousada E eu adoro ousadia E de fato você deu uma coisa muito emocionada Uma interpretação muito emocionada pra ela O amor e não é simples Porque essa canção já foi tão cantada Tô feliz de ver que você deu uma boa volta por cima, Tamires Vai em frente Fiquei arrepiado aqui, tava mostrando inclusive Eu acho que uma coisa que as pessoas às vezes de casa Acabam às vezes não dando a devida e merecida atenção É pra essa banda fenomenal aqui Que executou esse arranjo De uma forma que arrepiou todo mundo aqui Eu tenho certeza Mas como o assunto aqui é a tua voz Eu acho que foi perfeitamente bem colocada Eu acho que se eu ouvisse a versão, por exemplo A versão sertanejona da música Talvez eu não ficasse tão arrepiado Eu acho que tu conseguiu tirar da música a essência dela Tipo a melodia da música E tudo que tu mudou na melodia Tu mudou de uma forma muito bonita Então eu não tenho o que dizer A não ser parabéns Muito bom Tamires Então o negócio é esse Nunca esqueça disso Da sua profundidade Da sua verdade Do seu querer E o que te trouxe aí E hoje você conseguiu realmente Ser a Tamires Que a gente gosta de ver e de ouvir Vou dizer mais Tamires A sua onda é essa Você é uma cantora romântica Com a sua voz grave Você tem que colocar isso pra fora Não inventa outra coisa Vai por aí Porque essa é a sua verdade E eu sinto que isso tá no seu coração Parabéns Foi uma das melhores apresentações suas Tamires A maioria das vezes que você veio descalça aí Eu te enxerguei de salto alto E hoje que você tá de salto alto Eu estou te vendo totalmente descalça Pra mim a competição É cada noite É cada vez que canta Bem-vindo ao Ídolos, meu amor Arrasou! Tamires A zona de perigo te fez bem, né? Você vai ser uma nova Tamires daqui pra frente É essa Tamires que a gente vai ver daqui pra frente na competição? Pai Deus Se o público brasileiro permitir E se Deus permitir Eu vou continuar assim até o final É, agora é você que manda Você quer ver a Leoa Tamires nesse palco na semana que vem? Pra isso acontecer Você precisa votar, votar muito Envie um SMS com a palavra Tamires Para 77014 Pelo seu celular Tamires, você emocionou todo mundo Lindo demais Valeu! Tamires!